Quem tá apaixonado não gritou! Cê tá viajando, pode ir parando Pra que gritar, pare de xingar O teu ciúme só faz a gente brigar Você também tem que ter um tempo só pra você Isso é normal e só faz bem pro nosso querer Entenda de uma vez que eu te amo, que eu te quero Que eu só tenho olhos pra você E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver O amor de verdade não sufoca não Pra ser presente tem que ter compreensão Sacanagem tua, me deixa na rua Tá de brincadeira, deixa de besteira Foi só uma noite com os amigos, pare e bebedeira Cê tá viajando, pode ir parando Pra que gritar, pare de xingar O teu ciúme só faz a gente brigar Você também tem que ter um tempo só pra você Isso é normal e só faz bem pro nosso querer Entenda de uma vez que eu te amo, que eu te quero Que eu só tenho olhos pra você E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver O amor de verdade não sufoca não O amor de verdade não sufoca não Pra ser presente tem que ter compreensão Entenda que eu te amo, que eu te quero Que eu só tenho olhos pra você E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver O amor de verdade não sufoca não Pra ser presente tem que ter compreensão E é por isso que eu te amo O amor prodiga éprima O amor de verdade não sufoca não Vai ser verde, eu te amo Obrigado.